E como hoje é quinta-feira, é dia de Pátria Agronegócios, a quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro. Matheus Pereira, seja bem-vindo, meu amigo. Sempre bom estar com você. Bom dia. Bom dia, bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão por aqui assistindo, escutando. Prazerão estar aqui mais uma vez quinta-feira com vocês. Prazer é nosso. Esses preços em Chicago fazem sentido para ti? Essas baixas de hoje, elas estavam sendo esperadas mesmo depois das últimas altas do início da semana? Ou é uma reação clara do mercado de que ele está bem sem rota, sem direção? É um mercado sem esteio, mercado sem direção, mercado sem alguma base fundamental para puxar as rédeas, assim dizendo, né, Carla? O mercado, ele segue sempre alguma teoria fundamental que justifique altas ou baixas ao longo prazo. E atualmente, realmente, o mercado entra nessa crise, essa crise existencial, né, essa crise fundamentalista. Onde a safra brasileira já está em sua retíssima final, né? Ainda existe área a ser colhida nos extremos do Brasil e até algumas partes na região central, muito poucas, porém ainda existentes, né? Assim como, Carla, uma nova safra americana vem desenhando um cenário. A gente sabe que a safra norte-americana já não tem aquele poder, né, de significância no mercado internacional, pois não é uma safra, né, pode sofrer grandes variações de oferta, né? Ela pode subir um pouco, pode cair um pouco, nada de significante, como no Brasil ainda, né, climas temperados, a gente sofre de maiores variações climáticas. Então, realmente, o mercado, por agora, Carla, fica nessa lateralização, assim dizendo. Agora, Matheus, a gente já entendeu, né, que Chicago precisa de novas notícias para se direcionar, é isso? Exatamente. Tá. Como é que isso está chegando aqui para o produtor brasileiro? Porque eu vejo que nós estamos negociando bem, avançando com os negócios, a comercialização no Brasil está ganhando um pouco mais de ritmo. Embora, eu queria entender de ti, um, se ainda há certo atraso em relação ao ano passado, a anos anteriores e também saber como é que isso está impactando nos novos negócios. É, Carla, sendo bem direto, comercialização muito atrasada, a gente não tem nenhum grande avanço por agora, né, quando comparado à média, quando comparado ao ano passado. Na verdade, quando se compara a safra 23-24, né, o ciclo já 24-25, eles desenham de uma maneira semelhante, né, a intenção de novos compromissos, né, vendas antecipadas. Volume é baixo, realmente fazendo só sobre circunstâncias de trocas favoráveis, né, que está sim aparecendo alguns negócios interessantes, viu, Carla? Não posso deixar passar batido, né, que existem sim algumas regiões do Brasil com a logística um pouco mais desafogada, né, onde o fornecedor de insumos tem conseguido sim colocar boas propostas de troca na mão do produtor rural, tá, tem que ser avaliada com muito cuidado, com muita atenção, mas o que tem realmente sustentado o mercado aqui no Brasil, né, tanto o dólar, que sofreu essa alavancagem agressiva nas últimas semanas, como a gente vem alertando aqui a clientela pátria já há meses, né, dessa capacidade do dólar retomar as altas, assim como os prêmios, né, que subiram, tiveram aquele ganho vertiginoso também nos últimos 30, 40 dias, agora são prêmios que se mantêm ali no raio positivo, porém, né, em estancados, eles não têm força de subir ainda mais, né, como já, como teve essa campanha de altas nos últimos 30 dias, e também não tem justificativa, né, para empilhar quedas, né, para colocar quedas aí no curto prazo, Carla. Então, é um mercado que em Chicago não traz ânimo, porém, né, tanto o dólar quanto o prêmios foi aí o salvador da pátria, assim dizendo, né, nas últimas semanas. Matheus, quando a gente pensa em formação de preços, ou se a gente olha para o Porto, por exemplo, a gente está falando de que níveis de preços, e o quanto disso trouxe de fato, ou efetivamente, uma melhora para as margens dos produtores, ou foi tímida essa melhora? Olha, Carla, negócio realizado, oferta, né, hoje, de venda, base Santos, maio, pagamento junho, a R$134,00, pagamento, para embarque junho, pagamento julho, R$135,00, julho, pagamento agosto, R$136,50. A gente está falando aí, né, que as ofertas hoje disponíveis base Porto, no caso, usando referência Santos por agora, já estão muito próximas, Carla, as melhores ofertas, né, realizadas para a safra 23, 24. Nem mesmo olhando no passado, né, quando o mercado disponível no Brasil beirava ainda aqui na região central, algo próximo a R$130,00, R$140,00, no disponível, tá, falando de safra 23,00 no passado, nem mesmo quando o disponível estava nesses patamares mais elevados, né, as ofertas da safra entregue a 24,00 nunca se aproximaram, né, dos patamares que estamos por agora. As máximas foram ali perto de 146,00, perdão, 138, 140,00, a depender muito do Porto, né, a gente está falando de 136,50, está muito próximo, né, dos patamares mais altos, né, observados para esse ciclo safra 23, 24. Então, sim, é uma vertiginosa melhor, a gente enxerga ainda melhoras pela frente, Carla, vai romper agora essa reta final, essa última semana do mês de abril, é uma semana ainda que tem necessidade de volume de negócios, o base produtiva com soja na mão precisa vender para pagar a conta, normal, tá, mas passado isso a gente vê, assim, que o mercado tem capacidade de retomar a empilhada de altas por prêmios, tá, o dólar não por justificativas em relação ao mercado da soja, mas por justificativas na política, todo esse desconforto, não só na política interna do Brasil, que é o principal problema, mas na geopolítica internacional, que virou um fator de catalisador, um acelerador das altas do dólar, então, sim, tá, está bom, já está melhorando, e tende, sim, a melhorar um pouco mais ainda, Carla. E essa melhora que continua no radar, ela vem ainda muito atrelada a essa condição de prêmios e dólar, ou eventuais ralis em Chicago podem ser registrados por conta das questões climáticas nos Estados Unidos, Matheus? Olha, Carla, poder sim, temos a possibilidade, né, de um grande movimento climático na safra norte-americana, é comum, né, na safra dos Estados Unidos, ela cria uma reação, né, muito forte dentro do mercado em Chicago, tá, porém, Carla, é improvável, né, que a gente tenha realmente uma grande quebra significante, né, como foi o ano passado em território norte-americano. Climas temperados, né, como é o caso dos Estados Unidos, né, região do hemisfério norte subtropical, né, ou, enfim, esse clima mais temperado, ele sofre muito com inversões, né, de elninos, a neutralidade ou laninha, né, não traz, né, um grande efeito nocivo, né, pelo menos na história, baseado em estatística, né, e observação, do que já foi passado, não temos aí grandes problemas no radar, né, com o Enzo, né, 3.4 configurando ali neutralidade, já agora a partir de maio, tá, em abril, gente, já estamos na fase final desse elnino que prejudicou a safra brasileira, causou o que causou na safra norte-americana, foi redução, foi, a gente até hoje vê gente com, enfim, querendo talvez fantasiar o inegável, né, falando que não existiu quebra na safra norte-americana, epifania, ou talvez desconhecimento prático do que acontece, a safra norte-americana sofreu um corte de 10 milhões de toneladas, quase 10 milhões de toneladas no último ciclo, o Brasil também teve entre potencial produtivo e resultado final 20 milhões a menos, porém, né, estamos entrando em neutralidade, tá, Carla, e mesmo que configure um laninha rapidamente, que é improvável, quase impossível, a configuração de um laninha para a safra norte-americana, estamos falando de possibilidade de um novo laninha somente ao fim do ano de 2024, que pode interferir safra Brasil, não mais safra norte-americana, então, sim, Carla, é improvável, tá, improvável que a gente tenha algum rali, né, alguma movimentação abrupta justificando altas em Chicago, baseado realmente em condição climática da safra norte-americana, tá, muita atenção nisso, tem gente que está apoiando, né, e colocando toda a sua estratégia em risco sobre safra dos Estados Unidos, estaremos lá, tá, ao final de maio, já vou estar por lá fazendo acompanhamento de plantio, em agosto, vou passar todo o mês de agosto rodando no cinturão agrícola, fazendo acompanhamento de colheita, então, realmente, vamos estar lá em loco, trazendo para o cliente, vamos trazer aqui para vocês também, Carla, mas, muito cuidado, muito cuidado, que é improvável, né, diria quase impossível a gente ter algum problema climático agressivo generalizado para a safra dos Estados Unidos neste ano. Bom, atenção redobrada, portanto. Agora, Matheus, se do lado da oferta a gente tem essa certa tranquilidade, como é que está do lado da demanda, mas aí eu queria entender um pouco mais, principalmente da competitividade entre a soja dos Estados Unidos, e a soja do Brasil. E como a gente vai caminhar com essa competitividade nesses próximos meses? Olha, Carla, a competitividade no atual momento ainda favorece a compra da soja brasileira, né, eu sempre recordo que a soja brasileira, quando comparada à soja FOB norte-americana, comparando os dois principais portos de escoamento de soja, que no caso, Paranaguá, Paraná ou Santos, também, três equiparados, juntamente com FOB, Golfo norte-americano, hoje estamos ainda com um desconto, próximo aos 4%, de ofertas FOB. Os norte-americanos não têm muitas ofertas disponíveis para serem embarcadas, então, por questões logísticas, não, acabam concentrando, forçando realmente o produto brasileiro, porém, tradicionalmente, Carla, o nosso produto, ele pode chegar a custar 2% mais caro do que os Estados Unidos, do que os norte-americanos, que ainda assim, por logística e fator de prêmio de qualidade, né, a gente consegue ter um ganho, uma melhora, né, para o comprador asiático, tá, então, é uma vantagem ainda que se o Brasil tivesse 2% mais caro do que as ofertas norte-americanas, ainda assim, o asiático, né, tem a preferência pela aquisição do nosso produto, tá, atualmente, o desconto é de 4%, ou seja, para a gente equiparar, ficar ali numa competição justa, as nossas ofertas podem subir até 6% em relação ao que está hoje, os 4% para zerar, mais 2% de ágio logístico e prêmio de qualidade, a soja brasileira tem mais proteína e ainda assim, né, a gente tem um fator que ainda favorece as aquisições da soja brasileira. Ou seja, a gente vai ver, então, o Brasil continuar desempenhando bem nas suas exportações como tem acontecido nesses últimos meses, nessa próxima rodada de meses. Pela certeza, Carla, a gente vem alertando isso, né, em janeiro foi recorde de importação da soja brasileira e soja mundial pela China, fevereiro foi o segundo maior patamar da história, março maior patamar, abril, ainda faltam alguns dias para finalizar, já batemos o recorde de importação soja China e para maio, que mal entramos no mês, né, já estamos com uma fila de embarques recordes também para ser descarregado soja em território chineso. Então, muitos aí daqueles que a gente chama dos terroristas, dos profetas apocalipse, que falavam que não, que compravam, que os embarques de janeiro eram de safra passada, de fevereiro era de safra passada e talvez até hoje continuam ainda insistindo nesse erro, né, para não dar o braço a torcer e dizer que estavam equivocados, né, de que a China está com um petite muito volumoso, está comprando muito a soja do Brasil, apesar de estoques, né, estarem nos seus maiores níveis nos últimos 18 meses em zona portuária chinesa, é um indicativo que realmente a China não para de comprar e porque precisa do produto, uma cadeia de suíno que toma 50% de toda a importação chinesa, né, está muito saudável neste ano, então sim, as exportações estão agressivas e tendem a se manter a nível elevado por mais alguns meses, pelo menos, Carla, não me assustaria a gente bater um novo recorde de importação chinesa de soja nesse ano, né, devido ao apetite e necessidade da gigante asiática. Matheus, e aqui dentro, como é que está funcionando a nossa demanda interna, a gente tem um aumento na mistura do biodiesel valendo desde março, isso motivou um aumento das indústrias ou as margens estão um pouco comprometidas agora? Como é que está funcionando a nossa demanda interna por soja nesse momento? Carla, a demanda interna tradicionalmente ela não tem muita agressividade nesse primeiro semestre, ela realmente ganha um pouco mais de competitividade, né, no segundo semestre do ano, normal, são fatores sazonais, mas acreditamos sim no empilhamento, no elevação da demanda interna brasileira, estou até pegando o número aqui correto, do nosso último levantamento, mas é um mercado que favorece a demanda como um todo, não só a exportação em ritmo elevado, assim como também o consumidor interno aqui com a necessidade e uma margem favorável, vou dizer, não vou dizer muito saudável por agora, mas sim uma margem favorável realmente à aquisição, à elevação do consumo. Estimamos, Carla, que a elevação do consumo interno, só um minuto, que está carregando aqui, vai subir do ano passado de 56 consumo doméstico, 56,8, para em torno de 57,1. Não é um salto tão agressivo quanto aconteceu da safra para 21,22, para 22,23, que foram quase 10% de incremento, mas sim uma elevação, né, dado que a oferta total brasileira encolheu nesse ciclo safra, a gente tem menos soja a ser distribuída ao mercado agora em 2024, quando comparado com 2023, saímos lá do ano passado da maior safra da história do Brasil de 155, para atuais 143, 144 milhões, 10 milhões a menos, pelo menos, ano sobre ano, e ainda assim, o consumo doméstico interno, o consumo interno, para não ter redundância, ainda sim subindo, no Rio, Carla. Bom, então a gente tem uma perspectiva positiva também desse setor ajudando a equilibrar toda essa oferta que está disponível aqui no Brasil. Com certeza, Carla, sim. O consumidor interno dificilmente ele empolhe, tá, o consumo anualmente. São raros os anos onde a gente viu o consumo doméstico, tanto de soja quanto de milho, reduzir, a não ser por um corte catastrófico realmente da produção total, como foi o caso da safra 15,16, mas, caso contrário, a gente sempre vem, né, empilhando, assim, altas, mesmo que modestas, em alguns anos um pouco maiores, vai depender realmente do que temos produzido, né. Não adianta a gente falar que a gente quer crescer 10% ao ano do consumo interno se não tem soja o suficiente para abarcar, né, tanto a exportação quanto a elevação tão abrupta, né, do consumidor interno. Bom, Matheus, para a gente finalizar, a gente tem uma pergunta aqui para ti, do, eu quero achar aqui, aqui, o pessoal da Aliança Consultoria. Bom dia, devido à quebra na safra de trigo no sul, no último ano, os produtores estão muito preocupados em investir no trigo, teria alguma previsão de preços para a próxima safra de trigo? Você acompanha esse mercado também, Matheus? Tenho certeza, Carla, é, muito boa pergunta dos amigos da Aliança, e sendo bem objetivo, né, o mercado de trigo, ele sofre sobre influências positivas, tá, baseado na geopolítica no leste europeu, agora intensificando ali no Emirado dos Árabes, né, toda uma cadeia ali logística dependente, né, os maiores importadores, né, os maiores consumidores de trigo estão naquelas regiões, tanto na Europa, quanto em partes da Ásia, então, realmente, o mercado internacional justifica, sim, altas, porém, porém, amigos da Aliança, muito cuidado com o mercado interno, nesse ciclo safra atual, né, em especial, olhando safra de inverno brasileira, a gente ouve um incremento muito alto das culturas alternativas, né, ao milho segunda safra, tivemos uma redução a nível nacional de quase 10%, mais de 10% da área total de milho segunda safra, os principais estados, né, que reduziram a área total foram os estados do centro-oeste, aqui do Brasil, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que são os principais produtores, por falta de janela, falta de remuneração saudável ao produtor de milho segunda safra, e muitas dessas culturas alternativas foram a principal opção, né, no meu caso, o gergelim, em algumas regiões, Mato Grosso, girassol em Goiás, e até o trigo, né, que foi realmente uma cultura que não se observava, tanto o incremento de plantio segunda safra aqui na região central brasileira, que neste ano se tornou um pouco mais comum, então a gente ouve, sim, uma expansão muito grande da área de milho, de trigo, perdão, de inverno aqui na região central brasileira, que pode, sim, dar uma abarrotada, uma dificultada nesse, no escoamento do produto interno, apesar de um cenário externo favorável, a gente tem aqui uma oferta muito maior, né, nesse ciclo safra do milho, do trigo, aqui dentro do nosso Brasil, então, muita observação, tá, quando a gente olha só a zona externa, né, justificar a alta, sim, porém, quando a gente vai olhar o mercado interno, que é o que nos importa, infelizmente, né, esse excesso de oferta deve pesar sobre preços, né, dificultar qualquer retomada de altas. Matheus, complementando essa questão do trigo, o Rodrigo Sapiaginski diz o seguinte, ó, bom dia, Carla e Matheus, bom dia, Rodrigo, a restrição do trigo russo, problemas de clima na União Europeia e Ásia, tudo isso pode desencadear uma corrida autista para o trigo, milho e chegar também à soja? Olha, a soja, no caso, ela vai muito mais por efeito secundário, né, a gente não tem efeitos diretos ao mercado da soja por esses conflitos, né, algo que a gente vem insistindo já, enfim, desde o estopim da guerra entre Rússia e Ucrânia, que já está há mais de dois anos atrás, né, a gente vem mostrando que realmente não existe efeito direto ao nosso mercado, né, mesmo que se a gente tratar da importação de fertilizantes, né, que foi regularizado, novas rotas foram criadas, né, o ser humano é criativo, se tem dificuldades, realmente, em uma zona, procura uma alternativa, fica mais caro, fica mais caro a logística, porém, não deixa de abastecer, então, na soja, infelizmente, são consequências secundárias, o que são as consequências secundárias, meu amigo? Realmente, é um estresse do mercado financeiro que justifica altas no dólar, que vai encarecer realmente custo, porém, também, melhora muito a relação de pagamento em reais por saca da nossa soja, eu até complemento, né, o que eu sempre cito nas minhas palestras Brasil afora, que eu mostro, né, o que que compõe hoje preço e soja no Brasil, muitos ainda ficam, né, atrelados a Chicago, de fato, tem que ficar, porém, né, o peso do dólar na formação dos preços da soja no Brasil está muito maior, muito maior do que o peso da formação dos preços em Chicago, então, hoje, uma variação de 10% no dólar positivo ou negativo, ela tem um poder de reação muito maior nos preços da tua soja em reais por saca do que uma variação de 10% positiva ou negativa nos preços da soja em Chicago. Então, assim, Carla, muito cuidado, tá, são efeitos secundários, nada diretamente proporcional por agora e vai necessitar, assim, muita atenção. Bom, Matheus, eu quero muito te agradecer pela companhia em mais uma quinta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, sempre bom ter você, principalmente por responder a nossa audiência, as perguntas que chegam aqui pra ti. Aliás, tinha até um colega aqui dizendo que estava ligado no Bom Dia Agronegócio esperando o Matheus chegar, como sempre. Ah, sim, tem aqui o Fernando também, ó, Fernando Agrícola, bom dia, Matheus, tô aqui na sua região hoje, Goiatuba, Goiás, um abraço e obrigado pelas informações. Bela terra goiatubense, sou original da Gema do Goiás, Goiatuba, cidade interiorana aqui que eu amo de paixão e um abraço pra ti, meu amigo. E aí o que eu dizia, né, quando você vai respondendo essas perguntas, Matheus, você vai trazendo orientação pros produtores que vão adaptando essas informações às suas gestões, às suas realidades, então obrigada, viu, meu amigo, sempre bom ter você aqui pra falar diretamente com o produtor, isso vale ouro pra nossa audiência, muito obrigada mais uma vez. Estamos juntos, Carla, um grande abraço a ti, a todos que estão nos assistindo, prazerão estar aqui, quinta-feira tem mais, vamos desmistificando esse mercado que tá cheio de gente aí querendo jogar contra. É isso, verdade, é verdade. Bom restinho de semana pra ti e pra todo o time da pátria, meu amigo, até semana que vem. Até, beijo pra ti e abraço pra todos. Um abraço, até mais.